E o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai A Cunha, Safonê, Xabini Play e o Swing do Brasil Bora Xaguinha Produções Chega na disputa, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro grau Eu me deito na cela e o meu cavalo sai, eu chamo na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, e pra cavalo show papai Olha que o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Olha que o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Futebol Meu parceiro talentoso, rei dos copos Grava aí, assiste.com Tiago Silva, publicidade de Xabá Eita cavalinho não é de brincadeira, não perde na carreira, com ele o touro cai É manso na porteira e tem os pés ligeiro, pode chamar com dedos que ele olha pra trás É pá, é brancha, é papo, é show, é show papai E o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, o meu cavalo é show, é show papai Basta o CD de Porto, que é ali, tá junto com a gente Estoura aí, Bruno CD Olha que eu fiz um paredão, sopa, soca e racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Senti a pancada, meu grave é potência No meu paredão, volume é no 60 Eu fiz um paredão, só pra tocar e racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Senti a pancada, meu grave é potência No meu paredão, volume é no 60 Começa no 20, passa por 30, 40, tá pouco, 50 Todo mundo ligado no meu alto-falante Toca no 60, não sou do gigante Aumenta, aumenta, toque, sou aê Toca no 60, que a galera vai curtir Aumenta, aumenta, toque, sou aê Toca no 60, que a galera vai curtir Olha lá que eu fiz um paredão, só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Senti a pancada, meu grave e a potência No meu paredão, volume no 60 Eu fiz um paredão, só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Senti a pancada, meu grave e a potência No meu paredão, volume no 60 Começa no 20, passa por 30 40, tá pouco, 50 Todo mundo ligado no meu alto falante Bota no 60, som do gigante Aumenta, aumenta, toca no 60 Que a galera vai curtir Aumenta, aumenta, toca no 60 Toca no 60 que a galera vai curtir Aumenta, aumenta, toca no 60 Toca no 60 que a galera vai curtir Aumenta, aumenta, toca no 60 Toca no 60 que a galera vai curtir Meu parceiro Nenê Cidês, Gabriel da Mídia, galera de Bucambo, Siana, show! Olha que aumenta, aumenta, todos som aê! Toca no 60 que a galera vai curtir! Aumenta, aumenta, todos som aê! Toca no 60 que a galera vai curtir! Aumenta, aumenta, todos som aê! Toca no 60 que a galera vai curtir! Aumenta, aumenta, todos som aê! Toca no 60 que a galera vai curtir! Pra galera balançar, esse é o Big Play, o swing do Brasil! Ampli Estúdio, Ana Júlia Maral, meu parceiro, vamo junto! É pra tocar no Paredão! Grava aí, assista, tudo bom! Fumam! Olha aqui no meu WhatsApp, de todo mundo E é tantas mensagens, que às vezes me confundo Mandei umas mensagens, pra rapariga Dessas rapariga, viciada em pinga Cheguei lá no forró, comecei a dançar Com a rapariga veio de mim, um beijo roubar Outra filmando tudo, pra me chantagear Se eu não pagasse, ela ia postar Eu paguei 10 reais Pra rapariga, dessas rapariga Viciada em pinga, eu paguei 10 reais Pra ela não postar Meu vídeo no Face, meu casamento ferrar Eu paguei 10 reais Pra rapariga, dessas rapariga Dessas rapariga, viciada em pinga, eu paguei 10 reais Pra ela não postar Meu vídeo no Face, meu casamento ferrar E sem cedês, é bando cedês Divulga nóis aê Cê é mini play e o swing do Brasil Olha aqui no meu WhatsApp, de todo mundo E é tantas mensagens, que às vezes me confundo Mandei umas mensagens, pra rapariga Dessas rapariga, viciada em pinga Cheguei lá no forró, comecei a dançar A rapariga veio de mim um beijo roubar Outra filmando tudo, pra me chantagear Se eu não pagasse, ela ia postar Eu paguei 10 reais Pra rapariga, dessas rapariga Viciada em pinga, eu paguei 10 reais Pra ela não postar Meu vídeo no Face, meu casamento ferrar Eu paguei 10 reais Pra rapariga, dessas rapariga Viciada em pinga, eu paguei 10 reais Pra ela não postar Meu vídeo no Face, meu casamento ferrar Alô, Bianni Sobral, estourado Gépsis de Divulgações de Parnaíba GR11, entretenimento de Dutória E de princesa virou Quem é de princesa virou Quem é agora na boca do povo Não vale assim, balena Princesa virou Quem é de princesa virou Agora na boca do povo Não vale assim, balena Futebol Chama meu bater Swinga, swinga Jame de play O swing do Brasil Olha a filmarela saindo De dentro do carro E seu namorado Não acreditou Mostrar o vídeo Quando ele visualizou Aí foi choruru Aí foi choruru Choruru Postar o vídeo Quando ele visualizou Aí foi choruru Aí foi choruru Em questão de segundo A notícia se espalhou É lá dentro do carro Beijando e fazendo amor Em questão de segundo A notícia se espalhou É lá dentro do carro Beijando e fazendo amor E de princesa virou Quem é de princesa virou Quem é agora na boca do povo Não vale assim, balena Princesa vir, o que é de princesa vir? Agora na boca, porra, não vale a se baler De princesa vir, o que é de princesa vir? O que é agora na boca, porra, não vale a se baler Princesa vir, o que é de princesa vir? Agora na boca, porra, não vale a se baler Cê vem de play, um swing do Brasil É pra tocar no paredão Olha a filmarela saindo de dentro do carro E seu namorado não acreditou Postaram o vídeo quando ele visualizou Aí foi choruru, aí foi choruru Postaram o vídeo quando ele visualizou Aí foi choruru, aí foi choruru Em questão de segundo a notícia se espalhou É lá dentro do carro beijando e fazendo amor Em questão de segundo a notícia se espalhou É lá dentro do carro beijando e fazendo E de princesa vir, o que é de princesa vir? O que é agora na boca, porra, não vale a se baler Princesa vir, o que é de princesa vir? O que é de princesa vir? Agora na boca, porra, não vale a se baler É fã do CD de Paraíba Gabriel da mídia, divulgamos Grava aí, mais de som CD Eu tô chegando no forró com o carro lotado de ganga Que eu tô mandando alô pra mim, dinheiro aqui não é problema Chegando no forró, o carro gê de ganga Que eu tô mandando alô pra mim, dinheiro aqui não é problema Chegando no forró, o carro cheio de ganga Que eu tô mandando alô pra mim, dinheiro aqui não é problema Chegando no forró com o carro lotado de ganga Que eu tô mandando alô pra mim, dinheiro aqui não é problema Chegando no forró, o carro cheio de ganga Que eu tô mandando alô pra mim, dinheiro aqui não é problema Garçom, pode me dar licença, pode abastecer a mesa, eu quero ver mulher bebá Garçom, não se preocupe não, se o dinheiro acabar, nós passamos no cartão E garçom, pode me dar licença, pode abastecer a mesa, eu quero ver mulher bebá Garçom, não se preocupe não, se o dinheiro acabar, nós passamos no cartão E bota o uísque no copo da mulherada Bota, bota, bota pra deixar tudo chapada Bota o uísque no copo da mulherada Se a farra acabar, motel já nos aguarda Bota o uísque no copo da mulherada E bota, bota, bota pra deixar tudo chapada Bota o uísque no copo da mulherada Se a farra acabar, motel já nos aguarda Vai, servindo e brilho, swing do Brasil Alô, Júlio Amaral, é do estúdio Tá junto com a gente Eu tô chegando no forró com o carro notado De quem é cantor, manda alô pra mim Dinheiro aqui não é problema Chegando no forró Com o carro cheio de quem é cantor, manda alô pra mim Dinheiro aqui não é problema Chegando no forró Com o carro cheio de quem é cantor, manda alô pra mim Dinheiro aqui não é problema Chegando no forró Com o carro cheio de quem é cantor, manda alô pra mim Dinheiro aqui Olha aqui garçom Pode me dar licença, pode abastecer a mesa Eu quero ver mulher bebá Garçom Não se preocupe não, se o dinheiro acabar Nós passamos no cartão E garçom Pode me dar licença, pode abastecer a mesa Eu quero ver mulher bebá Garçom Não se preocupe não, se o dinheiro acabar Nós passamos no cartão Bota o uísque no copo da mulherada Bota, bota, bota pra deixar tudo chapada Bota o uísque no copo da mulherada Se a farra acabar, o hotel já nos aguarda Bota o uísque no copo da mulherada Bota, bota, bota pra deixar tudo chapada Bota o uísque no copo da mulherada Se a farra acabar, o hotel já nos aguarda Alô, Piel, equipe sem juízo Meu parceiro, ônus do CD de Granja Será? Grava aí, assista com tudo Alô, Márcio Cidês Dibugue a nós aí, papai Associação do meu Brasil Chama ele, doce, tá batendo Pode ficar com quem quiser Nem lembro o que tu exige Tô nem aí, sou peiro, não leva chifre Fica com quem quiser Não lembro o que tu exige Tô nem aí, sou peiro, não leva chifre Vieram me contar que você já tá aprontando Por aí ficando, e toda noite sai pra guti Mal terminamos e você não deu tempo Já tá aí bebendo, não teve respeito por mim Eu sei que sua intenção é tirar onda Mostrar que tá buzina e eu tô por baixo Querendo botar em minha forma de cor do otário Pode ficar com quem quiser Nem lembro o que tu exige Tô nem aí, sou peiro, não leva chifre Fica com quem quiser Nem lembro o que tu exige Tô nem aí, sou peiro, não leva chifre Fica com quem quiser Nem lembro o que tu exige Tô nem aí, sou peiro, não leva chifre Fica com quem quiser Nem lembro o que tu exige Tô nem aí, sou peiro, não leva chifre Pra galera balançar, Javini Play e o Swing do Brasil Chama M12, tá batendo Dinheiro me conta que você já tá aprontando Por aí ficando e toda noite sai pra curtir Mal terminamos e você não deu tempo Já tá aí bebendo e não teve respeito por mim Eu sei que sua intenção é tirar onda Mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em mim a fama de cor do otário Pode ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Ficar com quem quiser, nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Música Em casa de praia cheia de mulher A farra tá pesada, só não entra quem não quer Liguei meu paredão, tô com dinheiro na mão Aqui a firma é forte, é farra de patrão Se abrir e play, o swing do Brasil Alô filho reis, meu compositor estourado, vamo junto Em casa de praia cheia de mulher A farra tá pesada, só não entra quem não quer Liguei meu paredão, tô com dinheiro na mão Aqui a firma é forte, é farra de patrão Em casa de praia cheia de mulher A farra tá pesada, só não entra quem não quer Liguei meu paredão, tô com dinheiro na mão Aqui a firma é forte, é farra de patrão Tem black, white ou de bar É de leve, vodka E é energético e pressão As gatinhas tão bebendo, descendo até o chão Em casa de praia cheia de mulher A farra tá pesada, só não entra quem não quer Liguei meu paredão, tô com dinheiro na mão Aqui a firma é forte, é farra de patrão Em casa de praia cheia de mulher A farra tá pesada, só não entra quem não quer Liguei meu paredão, tô com dinheiro na mão Aqui a firma é forte, é farra de patrão Se é Bini Play, eu sou o vinho do Brasil Olha, liguei pra alguns amigos, marquei com a mulherada Whisky, Red Bull e cerveja gelada Gatinhas tão bebendo, descendo até o chão A piscina tá lotada, é muita curtição Tem Black, White ou Tipa Red, Lady, Vodka E é energético e impressão As gatinhas tão bebendo, descendo até o chão E casa de praia, cheia de mulher A farra tá pesada, só não entra quem não quer Liguei meu paredão, tô com dinheiro na mão Aqui a firma é forte, é farra de patrão Casa de praia, cheia de mulher A farra tá pesada, só não entra quem não quer Liguei meu paredão, tô com dinheiro na mão Aqui a firma é forte, é farra de patrão Sucesso, Bini Play E a minha mulher me trocou Pelo Johnny, Johnny Walker E a minha mulher me trocou Pelo Johnny, Johnny Walker Tiago Silva, publicidade, chaval Como você pode ser capaz de me trocar por ele E tome álcool, 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 álcool Eu já falei que tome álcool Álcool, 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 álcool E tome álcool, 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 álcool E tome álcool, 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 álcool E tome álcool Lá vai Bruno, seu Deus E eu não acredito que você vai me deixar assim Ele só tem 18 anos Eu senti nada por você Te dei o meu amor, te dei meu coração Ele só te deu uma noite de diversão Como você pode ser capaz de me trocar por ele E a minha mulher me trocou Pelo Johnny, Johnny Walker A minha mulher me trocou Pelo Johnny, Johnny Walker A minha mulher me trocou Pelo Johnny, Johnny Walker E a minha mulher me trocou Pelo Johnny, Johnny Walker E tome álcool, 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 álcool Eu já falei que tome álcool, 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 álcool E tome álcool, 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 álcool E tome álcool, 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 álcool Gemini Plus, o ringue do Brasil É pra tocar no Paredão Alô, Márcio, Yacht Club Paredão 157, história mais aí Alô, Daniel Silva de Fortaleza Tipo pra nós Quero ouvir Todo mundo vai fazendo, vai Todo mundo Bipa mais, bipa devagar menina biba Bipa mais, bipa devagar menina biba Bipa mais, bipa mais, bipa mais, bipa mais, bipa mais Joga pra cima Bipa mais, bipa devagar menina biba Bipa mais, bipa devagar menina biba Bipa mais, bipa mais, bipa mais, bipa mais Chama meu bater E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, ela é independente Curte a vida livremente E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear, ela é independente Curte a vida livremente E ela não resiste ao som do grave de um parede Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste ao som do grave de um parede Louquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba menina agora, fumô! E beba mais, beba devagar, menina, beba O beba mais, beba devagar, menina, beba O beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Oh, swinga! Swinga, swinga! Já vim no play, o swing do Brasil Pra galera balançar Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente Curte a vida livremente E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente Curte a vida livremente Ela não resiste ao som do grave de um paredão Novinha, mas domina a situação Desce a pé ao chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste ao som do grave de um paredão Novinha, mas domina a situação E desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba divaga, menina Viva, o Bipa mais, bipa devagar menina Viva, o Bipa mais, bipa mais, bipa mais, bipa mais, bipa mais, bipa mais Xibão, sou o Lávio Cedês, timas gravações Ele abraçou, tá junto com a gente Se é Bini Pen, swing do Brasil Vamos pro estúdio, vai Eu vou comprar um medidor, medidor de safadeza Vou levar para o forró e colocar na minha mesa E safadeza nível 1, balança o bumbum, balança o bumbum Safadeza nível 2, balança depois, balança depois Safadeza nível 3, faz o 1 e o 2, tudo de uma só vez E safadeza nível 4 Bota a mão na cabeça e desce embaixo, embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Eu vou comprar um medidor, medidor de safadeza Vou levar para o forró e colocar na minha mesa E safadeza nível 1, balança o bumbum, balança o bumbum Safadeza nível 2, balança depois, balança depois Safadeza nível 3, safadeza nível 3, faz o 1 e o 2, tudo de uma só vez Safadeza nível 4 Bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bota a mão na cabeça e vai até embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo, embaixo Vidro fumê, rolando vários blacks, só no último volume Curtindo o vinho e play, e esse meu batera tá estourado demais Esse cara é demais, é quem me satisfaz Vidro fumê, rolando vários blacks, só no último volume Curtindo o vinho e play, e esse meu baixista tá estourado demais Esse cara é demais, é quem me satisfaz E várias danadinhas no contatinho do pai 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 Flowigão do meu Brasil O amplo estúdio é a qualidade que você procura Bora meu Júlio Amaral, estoura mais aê Vidro fumê, rolando vários black Só no último volume, curtindo o vinho e play Esse meu batera tá estourado demais Esse cara demais é quem me satisfaz Vidro fumê, rolando vários black Só no último volume, curtindo o vinho e play O M12 tá estourado demais Esse cara demais é quem me satisfaz Olha que várias tanadinhas do contatinho do pai É várias tanadinhas do contatinho do pai Várias tanadinhas do contatinho do pai Ovalha danadinha do gotadinho do pai Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau, querida, tchau No começo aceitou e agora tá arrependida Tchau, querida Desculpa, meu amor, mas você me conheceu assim Beberam na varra, virando cachaça, mulherada atrás de mim Mesmo assim, você quis me namorar Pensando que um dia eu ia mudar Tá estressada, tá querendo brigar Ou sai pra lá, mulher, não deixe de varrear Tá estressada, dizendo que não aceita Mal que nasce torto, nunca se direita Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau, querida, tchau No começo aceitou e agora tá arrependida Tchau, querida Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau, querida, tchau No começo aceitou e agora tá arrependida Tchau, querida Desculpa, meu amor, mas você me conheceu assim Bebendo na varra, virando cachaça, mulherada atrás de mim Mesmo assim, você quis me namorar Pensando que um dia eu ia mudar Tá estressada, tá querendo brigar Ou sai pra lá, mulher, não deixe de varrear Tá estressada, dizendo que não aceita Mal que nasce torto, nunca se direita Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau, querida, tchau E no começo aceitou e agora tá arrependida Tchau, querida, tchau Quer dizer se eu não mudar, vai sair da minha vida Tchau, querida, tchau E no começo aceitou e agora tá arrependida Tchau, querida Suinga, suinga Já vim de play, o swing do Brasil É pra tocar no paredão Paredão 5, 7 Eu tô trabalhando, meu chefe, já duas horas não passam Ai meu Deus, o que eu passo pra fugir dessa agonia Mulherada ligando, marcando os brancos pra 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 beber, e eu doidinho pra cair na alegria Bateu a hora, já desliguei o PC Tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só paro quando o dia amanhecer Hoje tem mel, hoje tem mel E todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Hoje tem mel, hoje tem mel É todo mundo bebo e depois parte o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Todo mundo bebo e depois parte o motel Eu tô trabalhando, meu chefe, já duas horas não passam Ai meu Deus, o que eu passo pra fugir dessa agonia Mulherada ligando, marcando os brancos pra 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 beber, e eu doidinho pra cair na alegria Bateu a hora, bateu a hora, já desliguei o PC Tô indo embora, tô pronto pra beber Hoje eu só paro quando o dia amanhecer Hoje tem mel, hoje tem mel É todo mundo bebo e depois partir o motel Hoje tem mel, hoje tem mel Todo mundo bebo e depois partir o motel Vai, vai, vai Já vira e vem, swing do Brasil Bruno Cedês, que é o novo Cedês De fogu e eventos Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Você vem de play, swing do Brasil É pra tocar, é pra tocar no paredão Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Só anda de carrão, que é pra impressionar Ou liga o paredão e bota o povo pra dançar É farra, ser limite, derrama de uísque Aonde ele vai, a mulherada vai atrás Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, já não quer saber quem é Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Chegou no forró, já não quer saber quem é Que ganhou o apelido de dono de camaré Show! Zé Viggy Play, o swing do Brasil Vai! Gravando tudo ao vivo, amplo estúdio Alô, Júlio Amaralha, parceiro, tamo junto Música 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 Pra tocar no paredão Chegou no play, o swing do Brasil Alô, pelo ICDs, divulga nóis aí Vários homens, bomba, 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 bomba Aqui, vários homens, bomba, 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 bomba Lá, vários homens, bomba, bomba, bomba Aqui, vários homens, bomba, bomba, bomba Lá, vários homens, bomba, bomba, bomba Aqui, vários homens, bomba, bomba, bomba Lá, vários homens, bomba, bomba, bomba Lá, vários homens, bomba, bomba, bomba Aqui, vários homens, bomba, bomba, bomba Lá, vários homens, bomba, bomba, bomba Lá, vários homens, bomba, bomba, bomba Lá, vários homens, bomba, 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 bomba Lá, vários homens, bomba, 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 bomba Ou Granada O Swing do Brasil Vários homens Hoje eu tô pesadão Carregando vários peitos É tudo que eu sempre quis Pra mim fica com o texto Os mano tô tipo bom e as minas Bumbum Granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Divulga aí, Tiago Silva, Clubes Vidades, Manel da Pro Show!